Olá estrelas, mais uma previsão para o signo de Sagitário. Sagitário vai do dia 22 de novembro a 21 de dezembro, é regido por Júpiter. Vamos ver amor, dinheiro e um recado para os seus caminhos. Então vamos trabalhar com o tarô e vamos trabalhar com o tarô cigano. Vamos lá, para você que é do signo de Sagitário, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Traz energia para cá, estrela e vem comigo. Deixe o seu like se você gostar da minha energia, se você gostar da minha leitura. Vamos ver o que a espiritualidade revela para você, para a sua vida amorosa. Como está o seu caminho amoroso, Sagitariano? Vamos lá, a carta do corte será a mensagem para você. Eu vou pegar aqui a primeira carta e vamos ver como é que está a sua vida afetiva, Sagitariano. Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade revela para você. Saiu o mago, três cartas agora no tarô cigano. Vamos ver aqui. Salve a cigana do ouro, três cartas. Vamos lá. Olha o que a espiritualidade está dizendo. Eu vejo pessoas que estão precisando, precisando muito, resolver uma questão pendente no caminho. O jogo abre com a carta do mago. E o mago pede, sim, uma iniciativa, pede, sabe, uma solução. O mago, ele fala, você tem o poder, você tem todas as ferramentas na mesa. Só depende de você. Você tem o dom da magia. Só depende de você de restaurar uma situação ou resgatar uma situação que você está atravessando muitos conflitos na sua vida, para você que tem um compromisso. Eu vejo briga aqui, eu vejo orgulho, sabe, eu vejo temperamento aqui muito forte, eu vejo vocês batendo de frente o tempo todo. E a espiritualidade diz que vocês, às vezes, vocês brigam até por besteira, porque um diz que tem razão e o outro diz que tem razão. E aí fica um de costas para o outro. E aí o que acontece? Vocês acabam fechando essa porta. Vocês acabam ficando afastados, cada vez mais um do outro. A espiritualidade está mostrando isso. Para você que está vivendo isso em relação à tua vida amorosa, para você que tem um namoro, para você que tem um compromisso, tem que buscar pelo entendimento, tem que buscar resolver essa situação, sabe? Porque eu vejo aqui, olha o cavaleiro de copas, existe sentimento entre vocês, mas precisa de quê? De uma boa conversa, sabe? Abaixar as armas, precisa baixar as armas, porque vocês estão batendo de frente um com o outro, para você que está vivendo isso, né? Um relacionamento complicado, um relacionamento com brigas, está atravessando um período difícil. Ou para você que está solteira, está solteiro, né? Depois de uma situação muito difícil, você está em busca de um novo amor, tenha fé, tá? Aqui não saiu se vai aparecer um novo amor na tua vida, mas a espiritualidade, porque a última carta do desapego saiu aqui, não saiu nenhuma carta após essa, para eu te dizer isso, mas lembre-se que você tem um mago no seu jogo, representando que você tem poder para transformar a tua vida, para conseguir ser feliz, para conseguir realizar o que você quer, Sagitariano. Agora nós vamos falar de vida financeira, tá? Vamos ver o que a espiritualidade traz para você, Sagitariano, em relação à tua vida financeira. Como é que está o teu caminho financeiro? A espiritualidade tem para te dizer. Ariba, cigana do ouro, opi, tchau! Pedir a cigana do ouro para abrir teu caminho. Ela é uma cigana que trabalha na linha da prosperidade, então se você está passando por alguma dificuldade, que ela possa te ajudar nesse momento, tá? Sagitariano. Como está a vida financeira do Sagitariano? Vamos lá, vida financeira do Sagitariano. A primeira carta saiu aqui, os amantes, mas os amantes aqui para o lado financeiro, ela tem um outro significado, tá? Vamos lá, carta do corte. Saiu carro, saiu a sombra, e saiu as de paus. Vamos lá. Três cartas agora. Gente, desculpe o barulho externo. Três cartas, cigana. Uma, ó, a porta aberta. O amor e o perigo. Vamos ver o que a espiritualidade revela para você, Sagitariano, em relação à tua vida financeira. A espiritualidade diz o seguinte para você. Você está precisando fazer algumas escolhas na tua vida. Você quer ir em frente com um sonho, com um projeto, ou conseguir algo na tua vida, mas o caminho é de luta. Existe, sim, uma negatividade, existe inveja na tua vida. Olha a sombra aqui, representada pela carta do diabo. Mas as de paus me mostram para você. E a luta. Essa negatividade, ela sai representada aqui, representada pela carta do perigo. A espiritualidade diz que tudo vai dar certo. Seu caminho se abre. Você vai fazer um negócio, uma parceria. Aqui o amor, como são duas pessoas, representa uma parceria, tá? Então eu vejo que o seu caminho se abre para uma parceria, em relação ao teu campo financeiro. Os amantes aqui, eu vejo as escolhas, as oportunidades que vão surgir na tua vida, tá? Para você seguir em frente. Mas você precisa sair desse negativo para conseguir o que você quer. Enquanto esse negativo estiver na tua vida, você não alcança o que você deseja para o teu caminho. Então, vibra na energia positiva. Faz uma oração do Salmo 91, do Salmo 23, para tirar essa energia negativa para o campo financeiro, tá? O caminho vai se abrir? Vai. Você vai ter mais uma oportunidade, e até uma oportunidade de fazer uma parceria, ou até mesmo arrumar um trabalho. Mas precisa sair desse negativo que está aqui no teu caminho, tá bom? Vamos agora a um recado para o seu futuro, Sagitariano. Vamos lá. Recado para o seu caminho, para o seu futuro. Ariba, Cigana. Opitxá. Qual é a mensagem que vem para Sagitariano? Qual o recado que vem, Cigana, para o Sagitariano? Vamos lá. Sete de Pentácolos. Rei de Pentácolos. A Estrela. E o Louco. Opa! Mais três cartas agora, Cigana. Sagitariano agora, tá? Um recado para o caminho. O escudo da fé, o lírio, e a saia cigana. Vamos lá. Qual é o recado para o caminho do Sagitariano? Olha, a espiritualidade diz que você vai ter muita abundância na tua vida, tá? O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo crescimento, eu estou vendo abundância. Eu estou vendo que tudo vai dar certo para você. Você vai prosperar. Você vai ter crescimento. Você vai alcançar. Sabe aquele sonho? Sabe aquele projeto que você tem? Sabe aquele desejo que você tem para conseguir uma grande bênção, uma grande realização? Aquele pedido, inclusive, que você pediu ajuda espiritual. Você vai conseguir. Você só precisa ter foco. Você só precisa ter foco em relação ao que você quer. Foco e proteção, tá? Porque sai aqui a proteção de São Miguel. Então, faz uma oração no teu caminho, uma oração de proteção. Você pode rezar para São Miguel Arcanjo. Para que tudo venha dar certo. Para que essa felicidade seja constante na tua vida. Porque eu vejo, sim, que você ainda vai ser muito feliz. A saia cigana é uma carta que fala de dança cigana, de felicidade. Quando a cigana dança, ela está feliz. Então, eu vejo muita realização, muita felicidade, inclusive prosperidade que chega na tua vida, tá? Você só precisa ter foco e proteção no teu caminho para você alcançar o que você quer. Lembre-se, você tem um rei de ouros, que é o rei de pentáculos. Você tem um rei de ouros no teu jogo. E o rei de ouros é um rei, é o rei da prosperidade. É um rei, ele tem força, ele tem determinação, sabe? Ele tem coragem. E olha só, olha a estrela acompanhada. Representando que os caminhos estão iluminados para uma grande bênção. Para uma grande realização na tua vida. Então, saiba o que você quer. Siga em frente, né? Na jornada, no seu caminho. Siga em frente, mas não se esqueça. Sempre que possível, faça uma oração. Essa oração aqui de São Miguel é muito importante. Tem uma oração pequenininha que é assim. São Miguel Arcanjo, combatei, rogai por nós. Peça ajuda a São Miguel para tirar o negativo, para tirar até o desânimo da tua vida. Porque você vai ter vitória no teu caminho, tá? Tem felicidade, tem alegria, né? Tem tudo de melhor para você aqui nas cartas da cigana. Então, essa foi a mensagem de hoje para o sagitário, signo de sagitário. Eu espero que tenha feito algum sentido para você. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa leitura de hoje. Gratidão e até o nosso próximo signo. Tchau, tchau.